Você é um avião Nós somos povo, nós somos povo, nós somos povo em Brasilina Nós somos povo, nós somos povo, nós somos povo em Brasilina Você é pastor, eu sou um partilho, você é um torneio e eu sou um artilho Você é um frio, eu sou um frio, eu sou um frio e você é um vagabundo O nosso jogo é maravilhoso e nós somos povo, nós somos povo, nós somos povo em Brasilina Nós somos povo, nós somos povo, nós somos povo em Brasilina Nós somos fogo, nós somos fogo, nós somos fogo e gasolina Nós somos fogo, nós somos fogo, nós somos fogo e gás Eu sou a pia, você é a punha, eu sou o gás, você é a punha, eu sou o fogo E você é a gasolina, eu sou a pólvora, você é a mina Nosso jogo é ririgoso por virar Nós somos fogo, nós somos fogo, nós somos fogo e gasolina Nós somos ilegalhos, nós somos ilegalhos Nós somos ilegalhos, nós somos ilegalhos É feliz, é feliz